O que é, Lucas? E pra onde, Lucas? Fazer o que, homem? A dancinha, é? Bora, vamos começar. Peguei o celular de Emanuel enquanto ele tá no mar, só pra mostrar a beleza e a beldade da esposa dele. Ah lá, os bonitos, olha. Tudo no mar, olha. Tomando banhozinha de mar. Já fizeram a dancinha deles pra postar no Reels. Babau, como sempre, desengonçado. Gente, Babau não quer gravar a caixinha de perguntas Casal Responde, mas a gente vai gravar hoje e eu vou deixar aqui a caixinha pra vocês pra gente responder mais tarde, viu? Porque vocês gostam e ele nunca grava. Tô pegando no pé dele. Minha filha, e esse negócio aqui, eu não tava nem sabendo, hein? Casal Responde. Ela pegou o celular pra ficar falando do nada, minha gente. A gente vai responder sim mais tarde. Tava sem entender nada o que que tava acontecendo. Oxi, tá balançando na rede com o tio, tá? Nenhen. O menino tá quase dormindo aqui de novo, viu? Ele ama a rede, olha. Olha, tem que balançar mais, olha. Olha, o denguinho que ele fez. Abre maria, ficava com ele aqui agora a noite toda. Oh, mamãezinha. Minha gente, tô dando rosa, ouvindo uma boa música. Tem que gostar de Pericles, é? Eu tô no chão com vocês. O pé assim, minha gente, ele fica na porta da vila esperando, recebendo os turistas. Vocês acreditam nisso? Olha aí, o turista chega e ele recepciona. Minha gente, que patricinha. Olha, tá passeando com a cachorrinha, é? Menino, o look dela de hoje, minha gente. Toda patriciocla, ela tá. Mas é a minha assinatura, galera. Miguel se arrumou todo pra participar da noite hoje. Botou até sapato, não foi? É, ele tá de cinto também, pra quem não viu. Cadê o cinto? Cadê o cinto dele? Aqui o cinto dele, olha. Tá pronto, pastor? Ele parece que dá ponto, gente. Tá pronto, Roberto. Cadê? Ele é aí, ó. Miguel, ele tá amando. Ele fica mais feliz quando ele se veste, gente. Ele fica se achando pra lá e pra cá. Ó o sapato. Meu Deus! E o sapatinho. É só botou um babal da um gílio de 360 nas mãos. Eita! Ai! Ai! Batendo soltinho, rapaz! Miguel, não pode bater, não. Tão falando que o Miguel tá de olho na Gabi. O Thiago que se cuide. Olha, ele não para de olhar pra Gabi, olha. Ele gostou do meu cabelo, eu acho. É, é, é. Minha dor. Oi, é, batendo palma. Oi! Minha dor. Minha dor. Minha dor. Minha dor que se carinha. Minha dor. Minha dor. Miguel. Olha pra cá fazermos carinho na mamãe, olha. Oi? Oi, Miguel. Oi, Miguel. Oi, Miguel. menino